Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vida Real Sandra e no vídeo de hoje eu quero mostrar essa planta aqui muito conhecida, inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ela, que nada mais é o coleus ou coração magoado, e dependendo da região que você mora talvez você conhece por outros nomes. Gente, é uma planta que tem dezenas de variedade e essa aqui é uma delas eu quero mostrar aqui ó, que foi feita a estaquia do galho e dele surgiram essas ramificações lindas esse coleus, ele foi colocado em um vaso pequeno né, para o tamanho dele, porque as proporções não batem muito, mas de acordo com o tamanho que você desejar que a planta fique você coloca em um vaso adequado então aqui, querem que ele fique em um tamanho pequeno e assim foi feito gente, muito simples de replantar e de cultivar aqui não foi feita nenhuma poda ainda porque esta muda é nova, é recente está aqui há mais ou menos 3 meses então é pouco tempo, geralmente após dois anos de replantio que é necessário vir fazer uma poda, porque ele vai ficar gente, todo desgalhado, todo sem forma, igual está aqui já está ficando, e olha que o vaso, ele é pequeno se colocado em um vaso grande, ele vai se expandir muito olha a textura, gente, parece um veludo essa é uma tonalidade muito comum de se encontrar que é as folhas roxas, quase negras mas existem aí diversas tonalidades umas com manchas no centro com as bordas amarelas enfim, você vai conseguir a que estiver disponível aí na sua cidade aqui foi feito estaquia do galho inclusive, para você cortar é na diagonal, como todo corte para plantio se você observar, as suas ramificações elas tem tipo uns gominhos aí você vai cortar entre um gominho e outro aí depois do corte, algumas pessoas costumam colocar direto na terra ou fazer o procedimento que eu vou mostrar daqui a pouco lembrando que é a forma que eu faço as mudas cada um cultiva do seu jeito sabe por quê? às vezes a gente mostra aqui no canal uma forma de cultivo e as pessoas criticam porque fazem assim, fazem assado gente, cada um tem o seu jeito de fazer então eu faço de um jeito que tem dado certo vou retirar logo um galhinho aqui para mostrar a forma que eu vou fazer e quero mostrar também esse vaso que foi colocado a muda é um vaso para cultivo hidropônico então embaixo ele armazena água e a planta fica hidratada por um bom período vendo aqui, olha, as raízes sabe por quê, gente? o coleus ele precisa de muita água muita água mesmo e um solo rico em matéria orgânica esse foi o galho que eu retirei abri com a mão mesmo e vou replantar aí eu entro com o procedimento que eu falei e notem que a folhinha ela ficou um pouquinho murcha então eu posso colocar direto na terra corre o risco dela rebrotar ou secar de vez e para não perder a muda eu coloco numa vasilha com água e o que acontece? quando você coloca na vasilhinha com água o ideal é que essa água seja trocada a cada dois dias por quê? eu vou mostrar aqui, gente não sei se vocês vão conseguir ver porque aqui dentro, olha tá vendo? que tem alguma coisa se mexendo isso aqui, gente é uma larva do mosquito da dengue isso acontece se você não trocar a água então isso daqui é o maior perigo, tá? por isso que a troca deve ser feita de forma correta a cada dois dias essa água tem que ser retirada da vasilha você tem que passar a bucha aqui limpar e colocar uma nova água eu deixei de propósito dois dias sem retirar a água daqui para que isso acontecesse porque tem pessoas, gente que não ficam atentas a esse detalhe olha ela se mexendo aqui, ó tá vendo? então se isso aqui acontecer você não pega de imediato e joga fora, tá? pega uma água sanitária coloca aqui, ó e deixa a larva morrer aí depois você descarta toda essa água então eu estou dando um exemplo do que pode acontecer se você não trocar aí eu vou colocar a água novamente em uma outra vasilha, ó notem que é água de torneira não tem fertilizante líquido nenhum nessa água aí eu venho e coloco a minha muda e deixo aqui mais ou menos uns dez dias depois desse período ela vai ficar dessa forma aqui bem enraizada nesse caso, gente aqui quando eu fui retirar olha eu acabei quebrando e isso não é problema sabe por quê? a parte que ficou, olha intacta ela tem raiz isso daqui, olha a planta não vai morrer mais e essa parte que restou apesar de ter quebrado ela está com muita raiz também e não vai ser descartada vou colocar também no vaso esse é um berçário aqui eu tenho dois galinhos também que estão em enraizamento e eu vou colocar então aqui a do coleus um lado eu coloco a parte da raiz que se quebrou deixando a pontinha só pra fora ó dessa forma aqui gente, qualquer parte da planta ela rebrota pode colocar direto na terra não precisa fazer esse procedimento aqui de colocar na água se você não quiser mas eu prefiro porque além dela enraizar mais rápido olha as folhas ficam bem durinhas ela ama água é uma planta que não pode ficar gente exposta ao sol por muito tempo ou seja ela não suporta luz direto nas suas folhas ela precisa de uma luz difusa ou seja de uma claridade apenas ah eu tenho coleus fica no sol numa jardineira fica no vaso na varanda recebe sol não tem problema em um certo período do dia ela pode receber sol gente ela até se desenvolve porém ela fica com as folhas tá vendo meio queimadas agora se você deixar em um local de meia sombra como eu vou fazer e como também a matriz estava ela se desenvolve mais rápido fica bem mais vistosa adubação para ela a cada dois anos por isso é necessário caprichar na compostagem no momento do replantio coleus não gosta gente de sol intenso e nem de terra seca precisa de muita umidade o vaso que eu mostrei no início desse vídeo é um vaso para cultivo hidropônico então ou seja o vaso de cima tem furos e o de baixo acoplado retém o líquido retém a água e as raízes vão ali se hidratando mas se você não tem e tem um comum mesmo igual a esse aqui ó basta ter furos embaixo pedrinhas aqui ó no vaso coloca a compostagem por cima e ali a sua muda vai permanecer aqui é um berçário improvisado para que ela venha se adaptar a compostagem e daqui a mais ou menos duas semanas quando ela já estiver um pouquinho maior eu vou transferir para um vaso definitivo ou se você preferir no momento já de fazer o enraizamento já colocar depois no local definitivo que vai dar super certo depois de um ano de replantio ela costuma florir solta uns pendõezinhos umas florzinhas roxinhas gente é coisa mais linda se propaga por divisão da planta esse aqui é dos galhos sementes o mais comum é você conseguir já a muda enraizada no saquinho já na floricultura na feira livre ou até mesmo pelo mercado livre comprando na internet e se você tiver disponibilidade de encontrar a matriz a própria planta como eu tive aqui é só quebrar o galho ou coloca na água para ter um resultado mais satisfatório ou coloca direto na terra na compostagem que você vai ter aí várias mudas na sua casa então terra rica em matéria orgânica esterco de boi terra vegetal humus de minhoca gente é o suficiente lembrando que você pode também substituir o esterco de boi pelo de galinha e opte sempre pelos industrializados porque ele já vem preparado do jeito que está na embalagem é só pegar e colocar na sua planta se você optar pelo in natura do jeitinho que você encontra lá no curral ou no galinheiro há um procedimento gente há necessidade de deixar curtir porque ali contém urina do animal acaba matando a planta há um excesso de acidez ali por isso que é necessário deixar no sol virar todos os dias de um lado para o outro deixar fermentar até secar o suficiente ficar bem esfarelado e poder então ser misturado na terra esse é o procedimento quem mora em roça ou em fazenda sabe explicar melhor mas se você não tem disponibilidade como eu e opto então pelos industrializados sorte é sua faça essa mistura compostagem preparada replante a sua muda e pronto na água eu não coloquei nada nenhum tipo de fertilizante líquido mas você pode colocar algumas gotinhas de complexo B ou então enraizadores tá se você tiver não tiver nenhum desses e tiver o 4, 14, 8 pode colocar em mais ou menos meia xícara de água umas quatro gotas apenas gente o período de enraizamento aqui é de uma semana sete dias ou até dez dias dependendo de como você queira que esteja as raízes pouca, média ou muito então vai depender aí de você apenas eu aqui só vou deixar por sete dias que é o tempo suficiente para ela soltar as primeiras raízes e aí eu já vou replantar é uma planta muito frágil suscetível a pragas então quem tem coleus em casa sabe que costuma dar pulgões e coxonilhas então se isso acontecer utilize mate pulgões que você encontra na casa de produtos agrícolas ou o pit por água e detergente neutro gente são opções são dicas muito valiosas que você pode estar aí preparando e aplicando nas suas plantas e é isso espero que você tenha gostado das dicas a todos um grande abraço deixa seu like compartilhe inscreva-se no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau